Foi uma viagem praticamente sem planejamento nenhum. A única coisa que a gente planejou foi passar uma noite em algum lugar, porque a viagem ia ser longa demais, e chegar até o Parque Nacional da Snowdonia. Isso fica no norte do País de Gales. E assim a gente foi. O famoso Castelo de Picardia. Câmera 360 em Wales. Ainda é a hora que eu passo o ônibus. Não funcionou a câmera 360. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Eu e o meu sobrinho Bruno, a gente queria fazer uma trilha. Qualquer lugar que fosse. O que importa é que a gente queria fazer uma trilha. Enquanto a gente estava na casa que a gente alugou na noite anterior, eu vi num dos mapas que eles colocam ali disponíveis na casa, que havia uma estradinha da época dos romanos, que seguia bem por trás da casa e subia para algum lugar. E eu falei, meu, vamos ver até onde que vai dar esse lugar. E a gente foi. Agora são mais ou menos umas sete horas da manhã. A gente acordou aqui, neste lugar chamado... Parque Nacional da Snowdonia, País de Gales. Amanhecer. Muito bonito. Quando a gente chegar de um lado, a gente consegue ver a lua. Neste lado aqui a gente consegue ver o sol. É uma paisagem incrível. A gente passou a noite nesta cottage. Eles chamam de cottage que são essas casas do campo bem... bem estilosas, bem típicas da região. E só o som já... já acalma todo mundo, né? Estamos aqui fazendo uma antiga trilha romana, que vai para algum lugar, que eu não sei onde é. Que deveria ser as cachoeiras, solo ou falso. A gente não sabe se é para cá mesmo ou não. Mas é uma trilhazinha bem legal. Deveria ter mais ou menos... 2 km de duração, 1,5 km, 2 km. E aí... Se inscreva no canal Encontramos a cachoeira aqui Depois de duas horas andando Muito bonita, né? A gente ia fazer a trilha da cachoeira Mas a gente não encontrou cachoeira nenhuma Porque a trilha termina em algum lugar E a gente não tá com mapa Não tá com nada Aliás, tá com alguma coisa assim A gente tá com fome E aí a gente decidiu voltar A cachoeira de uma outra forma Consegue chegar finalmente na cachoeira For a low cost